E o peito, 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 E o peito. Música Música Amores não písso, que é um espetá-svio está, o que é um outro que está vindo na máquina. Amores não písso, que é um outro que está vindo na máquina. É um espetá-nos, é um espetá-nos, Andra! E um assapaki, não me deixes finir Há duas armas que não estão girando placa E um assapaki, não me deixe mais E um assapaki, não me deixe finir Que se liga, 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 que se liga E um assapaki, não me deixe, que se liga, que se liga, que se liga E um assapaki, não me deixe, que se liga, que se liga, que se liga E um assapaki, não me deixe, que se liga, 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 que se A CIDADE NO BRASIL Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Que parou-se ali Que parou-se ali com você